A gente me se chamando de macaco agora O outro você é feio O outro você é macaco Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução para você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link está aí na descrição Eu vou lá e organizo o camp Chega a MGSC chutando Enquanto a FIG Black Box Criado a avó dele Aí a culpa vai ser de quem né Não, o pauzinho não sabe organizar Opa, o coleguinha não sai daqui ainda Tipo assim mano Eu sei que eu escolhi essa M4 para jogar Mas eu vou tirar ela, tá? Ficou bom! FIER IN THE HOLE! Enemies sighted. DOUBLE KILL! Vai time, mata o cara, filhos! Cara, vai vir pisando mesmo, né? DOUBLE KILL! Incrível como o cara só vem rajando de qualquer jeito, pega tudo, né mano? FIER IN THE HOLE! DOUBLE KILL! GRENETE! DOC! USPURA SHIP! OSHII! CADA O MEU KIT? HOZIN, HOJE É A DIA DE DOMINAR ANCARA COM ESTIMAR. E é o INSCREta! FIER IN THE HOLE! LÁS BOMB! NÓS BOT! NÓS BOT! conquistar o mapa. Já pensou em automatizar as suas tarefas dentro do jogo? Pois o Eclipse Automator tem a solução para você, trazendo automação para o modo zumbi com farms automáticos de cartas para os amantes de modo zumbi. E quem aí não gostaria de se tornar Marechal dentro do jogo? Pois o Eclipse também tem a função para quem curte farmar XP. Mas fique tranquilo, para você que curte fazer o passe de soldado ou até mesmo automação para as salas normais, o Eclipse está pronto para atender as suas necessidades. Mas calma, eu sei que você deve pensar, e se caso eu caia do jogo ou tenha algum problema de conexão? O Eclipse Automator também oferece monitoramento 24 horas via aplicativo para o seu smartphone. Então não perca mais tempo, acesse o link da descrição e venha conhecer o futuro da automação. Ah ha hashtag! isso é sua conta? Não! A conta é Team 하면서 minha mentira irmão. Ela me emprestou para estar com ele. Ah tá. Não tem nada! Eu não estou meando, não é? Eu não estou meando. Eu não estou meando, né? O que é isso? Eu não estou meando! Vamos! 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 FIER IN THE HALL! FIER IN THE HALL! Caralho, planta a c4 aqui na frente. Até o plant, velho... Desculpa de plant. FIER IN THE HALL! . . FIER IN THE HALL! HEADSHOT! FIER IN THE RAIN! FIER IN THE RAIN! FIER IN THE RAIN! FIER IN THE RAIN! Obrigado Z8, estamos juntos! Meu deus do céu! Depois disso daqui, pode render. Putaria velho! Olha o tiro, mano. O tiro o cara consegue. Tentando, caso venha, mas o safadogues aqui, coxete 26, não tá ajudando, mano. Como é que eu subomito aqui? Dependendo dos safadogues aqui, ó, coxete 26. Tem que comer, mano. Tem que comer. Quando o jogo me dá DC no penúltimo round, eu não consigo jogar o round. Tô morrer meio aqui logo. Ah, meu time quis morte. Bacana, né, gente? Joga de 1.4 TI 22. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal. O link tá aí na descrição. Be safe! Be safe! Fire in the hall! 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 É só fechar a mira que o cara vem. O que é isso? O menor elo, o mais difícil é, mas é mano, mas ninguém acredita em mim quando eu falo isso. Vocês viram passando o sufoco desse jeito quando eu tava jogando imortal, aí eu olho pro meu time, tem um off base, tem um ali no meio, mas ainda atira, olha pro meu time é isso aqui, não tem ninguém cruzado o meio comigo, sou mais nada. A gente me se chamando de macaco agora. O outro, você é feio, o outro, você é macaco, isso aí é a união do meu time. Contra, os cara tá até lá montando táticos pra ganhar. Meu time tá aqui, isso é um macaco, cala a boca, seu feio, ah seu girafo. Essa é a união do meu time. E aí, eu espero. 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 Eu espero. Abusinhos, cheira.